Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael, que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael, que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael, cura todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Arcanjo Rafael, que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael, me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael, restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael, traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael, restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael, que a luz do Arcanjo Rafael, traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael, cura todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael, cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael, me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael, me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael, cura todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael, traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. O Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael, que a luz do Arcanjo Rafael, traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael, cura todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael, cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael, me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael, traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael, restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael, traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Arcanjo Rafael, que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Arcanjo Rafael, que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael, cura todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael, me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael, me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael, cura todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Arcanjo Rafael, que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael, cura todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Arcanjo Rafael, que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael, me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. O Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael, cura todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Arcanjo Rafael, que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael, me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael, me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael, me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael, me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael, traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael, restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael, traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Arcanjo Rafael, que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael, me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael, me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael, me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael, me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael, cura todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante o meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael, cura todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Arcanjo Rafael, que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael, ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Arcanjo Rafael, que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael, que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Arcanjo Rafael, que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Arcanjo Rafael, que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Arcanjo Rafael, que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael, cura todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael, cura todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael, me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, transmita-me paz e conforto durante meu processo de cura. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael equilibre meu corpo e mente. Arcanjo Rafael, cura todas as minhas feridas e traz alívio para as minhas dores. Eu confio no Arcanjo Rafael para restaurar a minha saúde e vitalidade. Arcanjo Rafael, guia-me em direção à completa recuperação física e espiritual. Que a luz do Arcanjo Rafael me proteja e me cure de todo o mal. Arcanjo Rafael, limpa meu ser de todas as energias prejudiciais e negativas. Eu sou grato pela cura e renovação proporcionadas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolve-me em uma camada de amor e cura divina. Que o Arcanjo Rafael me abençoe com saúde perfeita e equilíbrio espiritual. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael cure todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, preenche meu ser com saúde, vitalidade e paz. Que a cura do Arcanjo Rafael restaure minha energia e bem-estar. Arcanjo Rafael, transmita-me tua energia curadora para meu corpo e alma. Eu sou digno da cura e proteção oferecidas pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz e amor curador. Que o Arcanjo Rafael, cura todas as áreas do meu ser que precisam de atenção. Arcanjo Rafael, fortalece meu corpo e espírito com tua energia de cura. Eu confio no poder do Arcanjo Rafael para minha completa recuperação. Arcanjo Rafael, remove todas as dores e desconfortos físicos do meu corpo. Que a luz do Arcanjo Rafael traga cura e alívio para as minhas aflições. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, limpa e restaura minha energia espiritual e física. Eu me entrego ao processo de cura guiado pelo Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traga paz e harmonia para minha mente e coração. Que a energia de cura do Arcanjo Rafael flua livremente por mim. Arcanjo Rafael, ajuda-me a liberar todas as energias negativas e bloqueios. Eu aceito e acolho a cura que o Arcanjo Rafael traz para minha vida. Arcanjo Rafael, restaura minha saúde física e espiritual com tua luz. Que o Arcanjo Rafael, me envolva em uma aura de cura e proteção. Arcanjo Rafael, alivia todas as minhas preocupações e sofrimento. Eu me sinto curado e renovado com a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Arcanjo Rafael, que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, traz cura e equilíbrio para o meu corpo e para a minha alma. Eu peço a intervenção de Arcanjo Rafael para a minha cura total e profunda. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz curadora e restauradora. Eu aceito a energia de cura do Arcanjo Rafael em minha vida. Arcanjo Rafael, purifica meu corpo de todas as enfermidades e dores. Que a luz do Arcanjo Rafael cure todas as feridas do meu ser. Arcanjo Rafael, traga equilíbrio e harmonia ao meu corpo físico e espiritual. Eu confio na capacidade de cura do Arcanjo Rafael para a minha saúde. Arcanjo Rafael, limpa e revitaliza meu espírito com tua luz divina. Que a energia curadora do Arcanjo Rafael flua através de mim. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora. Arcanjo Rafael, restaura minha vitalidade e bem-estar completo. Eu sou grato pela cura que o Arcanjo Rafael está trazendo para a minha vida. Arcanjo Rafael, remove todas as toxinas e negatividade do meu corpo. Que a presença do Arcanjo Rafael me envolva com proteção e cura. Arcanjo Rafael, cura minha mente de pensamentos e emoções negativas. Eu me abro para receber a cura física e espiritual do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, renova minhas energias e traz paz ao meu ser. Que a luz curadora do Arcanjo Rafael ilumine todas as áreas da minha vida. Arcanjo Rafael, cura-me de todas as limitações físicas e espirituais. Eu aceito a bênção de cura que o Arcanjo Rafael oferece a mim agora.